As duas maquininhas, elas vêm com o chip já instalado para você. Essa daqui é a Point E e essa daqui é a Point Pro 2, tá? No caso da Point Pro 2, o chip vem na parte de trás. Eu vou abrir para vocês aqui. Como eu falei, ele já vem totalmente instalado, tá? Você já recebe pronto para usar. Então, ela vem aqui, eu coloquei o chip da... Eu escolhi o chip da Vivo, você pode escolher o chip da Tim ou da Claro, tá? Então, como eu falei, já vem instalado para você. Já vem instalado, então, fazendo a configuração da sua maquininha, você já pode fazer venda. Então, essa é a Point Pro 2, essa é a Point E. Então, a primeira diferença aqui está em relação ao comprovante. Como assim? No caso da Point Pro 2, que é essa daqui, você já vai recebê-la com uma bobina integrada. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. A bobina aqui. Então, no momento da venda, tem como você imprimir o seu comprovante e imprimir aí o comprovante para o cliente, se ele desejar. Já no caso da Point E, que é essa daqui, o comprovante é enviado por mensagem, tá? Por SMS. Isso aqui você consegue imprimir o comprovante. Outra diferença entre essas duas máquinas é que essa daqui você consegue fazer recarga de celular. Ela é mais completa. Eu vou mostrar o chip aqui da Point E, da Point E, porque o chip da Point E é localizado aqui abaixo, pessoal. Aqui está a parte do chip. Quando você comprar essa maquininha, você vai receber aqui esse cordão, tá? O cordão ou colar, não sei como que chama. E aqui, para você colocar na sua maquininha, você vai receber isso aqui para você acessar o chip. Então, simplesmente, aqui abaixo, pessoal, é simplesmente colocou aqui, pressionou um pouco, vai sair. E aí você pode puxar, tá? Tirar o chip, eu não vou tirar, mas tem como você tirar o chip aqui e recolocar. Então, essa daqui, pessoal, a Point E, ela está com 77% de desconto, tá? Então, nesse caso aqui, você consegue comprar pelo link na promoção por R$79,90. O preço dela original, na verdade, é R$358,00. Eu vou deixar o link aí abaixo. Você ainda consegue parcelar esse R$79,90 em até 12 vezes, sem juros de R$6,65. Então, deixa eu mostrar para vocês que aqui você consegue escolher a conexão, tá? Eu vou clicar no menu e você consegue fazer a conexão via Wi-Fi. Ou, se você preferir, você consegue também através do chip de celular, tá? A Point Pro 2, da mesma forma. Deixa eu entrar aqui, eu vou acessar o menu para mostrar para vocês. Como eu falei, você consegue fazer recarga de celular. Então, eu vou descer aqui para vir para a parte de conexão, conexão com a internet. E aqui também, você consegue se conectar através de Wi-Fi ou chip de celular. Essa daqui é um pouquinho mais cara, pessoal, porque ela é mais completa. Ela é até mais pesada em relação a peso. Essa daqui pesa 330 gramas. Essa daqui só 144 gramas. A bateria dura a mesma coisa, dá o tempo de duração. Essa daqui 24 horas. Essa daqui também 24 horas. Nas duas, você consegue aceitar pagamento via débito, crédito, código QR e também Pix. Também você vai ter acesso à conta do Mercado Pago e o cartão totalmente gratuito. As duas têm três anos de garantia. O frete totalmente grátis. E uma diferença, tá? Essa Point E, mesmo sendo mais barata, o chip dela, o chip dessa daqui, o plano de dados, é 4G. A Point Pro 2, o plano de dados do chip é 3G. Significa que o chip da Point E é um pouquinho mais veloz. Mas você nem vai sentir diferença. Você vende normalmente. Você também pode configurar a internet aí do seu estabelecimento. E quando você sair, você usa o chip, tá? O plano de dados. Então, essa daqui vai aceitar pagamento através da aproximação e também através do chip. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui na parte superior, vai ter o local para você inserir o chip, tá? No caso da Point Pro 2, também. Você vai aceitar pagamento por aproximação e também você vai aceitar pagamento através do cartão. Essa daqui é um pouquinho mais cara, como eu falei. Ela está custando na data da gravação desse vídeo. Isso com promoção, tá? R$139,90. Você consegue parcelar em 12 vezes de R$11,65 sem juros, tá? Com 80% de desconto. O preço original dela é R$718,80, tá? Então, eu vou deixar os dois links aí na descrição. Lembrando que quando você comprar, no caso da Point E, você vai receber aqui o cabo, tá? Para você fazer o carregamento. A carga dura 24 horas, como eu falei. Duas opções aqui, são as que eu uso mais. Elas são maravilhosas. Então, depende muito do que você tem interesse. Quer fazer recarga de celular também? Essa é melhor para você, tá? Ela é mais completa. Ah, eu quero só fazer vendas e quero ter internet onde eu for. Então, eu posso comprar uma mais baratinha, que é essa daqui. A diferença de preço, essa é R$79,90 com desconto, como eu falei. Dá para você vender tranquilamente e usar tanto a internet do chip quanto a conexão por Wi-Fi, tá? Então, basicamente, é isso. Eu vou deixar todos os links aí abaixo. Eu tenho um vídeo mostrando como configurar, como você comprar também. Caso você queira aproveitar a promoção, é uma opção. Se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau.